Foi sem dobro tá galera Tome meu amigo, é desafiante 2 rapaz Desafiante foi pego com sucesso E agora eu vou mostrar atualmente Salve salve, nesse vídeo eu quero que você Esqueça tudo que te falaram Sobre como pegar elite no Free Fire Que agora sim eu vou te mostrar A estratégia definitiva Que você deve usar E você quiser pegar elite Ou 6 mil pontos, que é a mesma coisa Aqui no Free Fire Que quem tá falando com alguém, seja muito bem-vindo Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Isso é porque a Winzl App Mobile Onde você joga com jogadores reais E pode ganhar dinheiro de verdade E não precisa se arriscar cidadão Você pode começar a ganhar sem depositar nada E tirar via Pix Fique tranquilo que a plataforma é 100% segura E certificado globalmente E tá pensando que é só jogando que você ganha Não rapaz, tem um programa de afiliado Onde quanto mais amigos você chamar pro app Mais você vai ganhar, hein E com 5 indicações você vira um Superstar da Inz Olha aí rapaz E o diamante tá caro, né? Mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire Então corra antes que acabe porque é limitado Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar Esse é um app líder Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado Vou tá adicionando no Free Fire Vem jogar comigo, não perca essa Por que você deve confiar em mim? Porque simplesmente eu apaguei 3 desafiantes Nesse jogo, que é a maior patente, né? Beleza Então a Elite é o seguinte Você vai cair na mesma cidade que o seu mapa caiu Você vai cair perto do seu mapa Meu mapa caiu na ponte Entre Cape Town e Centosa Nesse caso Eu podia cair tanto Cape Town quanto Centosa O negócio é cair perto do mapa, beleza? Você vai cair na cidade Porque essa estratégia é diferenciada Presta atenção Agora você vai pegar uma arma Ligeira, beleza? Tenta pegar uma arma ligeira O mais rápido possível E dá uma olhada se tem alguém com você Dá uma olhada Vou fazer algum barulho, beleza? Dá uma olhada se tem alguém com você Fica tranquilo Que aqui é só pra você pegar a informação Você tem ali o Reviver Depois qualquer coisa Nós vamos pro mapa e já era, beleza? Nós vamos pro mapa Depois de Reviver Se acontecer isso Mas não vai acontecer Porque eu não vou deixar Beleza? Vou pegar até um carro Melhor ainda Você dá uma rodada na cidade todo dia Pra você ver se ela tá segura Aqui foi a última cidade do mapa Mas, mas Todavia Pode ter gente aqui Claro, né? Pode ter gente em todo lugar Ainda mais que ela tá em cima da rota Ali do avião Ó, o seguinte Vou pegar esse carro aqui E vou rodar tudo E já tá acabando, meu amigo Rápido Desse jeito ali O nosso Reviver Acabou, rapaz Acabou Agora não tem jeito não Acabou o Reviver Vai pro seu mapa, beleza? Vai pro seu mapa E parece que não tem ninguém aqui não, cara Que eu atirei pra cima Fui, foi tudo É, te soltei cambalhota Pulei de cabeça pra cima Pra baixo E os caras não apareceu não Então, tá beleza Então, quando tá assim, cara Você viu que não caiu ninguém com você Tá tudo de boa Tá safe Desse jeito você pode confiar naquela cidade Se não tem ninguém lá no começo Muito difícil Vai aparecer alguém depois E já era, beleza? Mas lembre-se Você tem que fazer aquilo Tudo Enquanto você ainda pode Reviver Ainda no primeiro minuto Enquanto tem aquele coraçãozinho Ali do lado da ficha Você sabe, né, rapaz Você acompanha o canal aqui Não é possível que você não saiba isso Ó, já era Beleza, beleza Aqui Peguei Uma Mac 10 Insana Agora eu tô ouvindo zoada Como se fosse calma Mas acho que é o som do mar Ou do mar É do mar É do rio aqui Mas ali tem o mar também Beleza É o som da água aqui Tranquilo Agora a gente vai voltar pra lá Que a gente sabe que a cidade Tá segura E bora Loot a mais O seu mapa Ele já vai te dar Muito loot Mas você precisa complementar Seu loot O mapa Vai ter umas coisas Que o mapa não dá não Tem umas coisas Que o mapa não dá não O mapa dá mais É arma E colete Armamento Agora kit Kit Granada Não tem cara Você vai ter que caçar Por conta própria Tá ligado Conta própria É meu Ó, tem esse negócio aqui Beleza E esse vídeo aqui Lembrando Ele funciona pra qualquer Temporada Que você estiver assistindo Esse vídeo Qualquer temporada Não adianta Você tá assistindo Temporada 40 50 60 Vai funcionar Essas estratégias Enquanto existiu Elite A patente Elite No Free Fire Esse vídeo É importante pra você Melhor estratégia Você pode ver Pra pegar Elite É o seguinte Já se inscreva no canal Também Pra você não perder Nenhum dos Você quer evoluir Rápido Arranqueado Você tem que Inscrever no canal Ativar o sino Das notificações E bora lá Chegou o primeiro gás Você vai continuar Luteando Meu irmão Não tem medo Não tem medo do gás Desse Não Rapaz Esse gás Aqui Não Faz Meu irmão Não faz Não faz medo Nem pra Bebê Nem pra Criança Isso aqui Não faz nem Cócigas Esse gás Então Não se apavore Beleza Não se apavore Olha o primeiro inimigo A hora Que ele O ano Que ele foi Aparecer Ah Meu parceiro Lagardão Ali Não sei nem Se era eu Se era ele Mas ele já Foi Cara Com isso A gente já vai Pra A próxima Dica Beleza Que é o poder Das armas fortes É o poder De você ter arma forte Beleza A gente tá no Primeiro passo Da estratégia Que é Lutear Tranquilo Primeiro passo Que é Lutear Depois E um segundo passo Que é Se posicionar E o terceiro passo Lá no final Que é Ruxar Mas nesse Primeiro passo Lutear Você tem que Procurar um Lute Na verdade Armas Que sejam Potente Nossa Meu parceiro Fazia aquilo O inimigo Que você Viu Passando ele Pro lobby Em 3 4 Tiro Cara Essa arma Que é Potente Demais Beleza Essa SKS Zinha Aqui Pro começo De partida Assim Mais ou menos Ela é Insana Claro Carapina Melhor A C80 Melhor Mas SKS Não fica Muito Atrás Não Rapaz Eu Sobre Que a Galena É É Buff Ela Melhorou Ela Esse Tema Esse Nome Buff Aí Você Não sabia Mas agora Você está Sabendo O que Significa Melhorar Foi Buff Foi Melhorado Foi Nerf Foi Piorado Tranquilo É o Seguinte Ó Seguinte Bateu A safe Você vai Sair Dela Você vai Sair Beleza Sai Corre Corre Você tem Que ter Um carro Para correr A safe Se não tiver Um carro Você se Feou Viu Então Antes De você Ficar No gás Veja Se tem Um carro Por perto Se não Tiver Um Carro Nem Fique No gás Que você Só tem A perder Com isso Agora Agora A gente Vai Para Uma parte De loot A Dois Beleza Parte De loot 2.0 A gente Está No primeiro Passo Deixe Até A gente Ainda Não Foi Para O segundo Passo Antes Do segundo Passo A gente Tem Que Fazer O loot 2.0 Como é Que eu Faço Esse loot 2.0 Aí Tem Várias Maneiras De você Conseguir O loot Mais Avançado Mais Forte Que é O que A gente Está Falando Aqui Você Pode Tanto Na Caixa Aquela Caixinha Que fica No meio Da Rua Para Você Fazer Trocas Ou Você Pode Ir Numa Logia Roxa Que É Mais Confiável Beleza Tipo Essa Caixa Aqui Por Que Ela É Confiável Seguinte Você Chega Aqui Muitas Vezes Você Roda Gasta Seu Dinheiro Todo Rodando Você Não Consegue Nada Que Preste Cara Tem Gente Aqui Cara Peguei Duas Mil Moedas Meu Amigo Se Aqueta Rapaz Tomou Capa Eu Vou Vazar Nunca Arrume Treta Nunca Ai Cara O Cara Me Acertou Capa Como Meu Amigo Tu Tá Doido Não Foi Nem Capa Foi Peito Meu Peraí O Peraí Acertou Capa E O Capa Não Tá Destruído Fiquei Assim Foi Sniper Tomei Uma Snipada Ali Cara O Problema Desse De 2.0 É Que Muitas Caixas E Muitos Mercados Hoje Vai Ter Aqueles Melientes Enchatão Mané Só te Esperando Pra Te Mandar Pro Lobby Aquilo Cara Tava Lá Que Saiu Do Buraco Lá Que Eu Nem Vi Marquinha De Outra Caixa O Negócio Você Saber O Spawn E Você Pegando No Gás Reduz Muito A Chance De Alguém Olha Aqui Ó Meu Amigo Colete 4 Cara Agora Agora Ele Foi Uma Jogada Porra Meu Parceiro Eu Ganhei Eu Ganhei Colete 4 Colete 4 Não 2.000 Moedas 2.000 Moedas Para Aquele Outro É Dois Né 2.000 Moedas Já Dá De Comprar Muito Item Tanto Aqui Quanto Em Qualquer Lugar Eu Gastei 200 Lá Para Conseguir 2.000 Cara Você Acho Que Acabou Você Gastar 200 Para 2.000 Pois É Fazia Muito Tempo Que Eu Tinha Tido Essa Sorte Naquela Caixa Ali Viu Aquela Caixa Meu Amigo Ali Eu Me Surpreendi De Verdade 2.000 Moedas Com 200 Tranquilo Sem Cabulado Aqui Com Puxa Nem Tu Tá Louco Mané Ah Tu Vai Tentar Tirar No Meu Pezinho Né Acho Que Eu Sou Bicho Tá Subir Aqui Meu Amigo Quando Ela Tenta Tá Braba Assim Corre Corre Deixa Os Caras Tentar Mané Olha Olha Aí Tito Bagace Era O Pau Quebra Foi Forte Aqui Os Caras Tentaram E Aí Beleza Tá De Boa Eu Vou Dar Eu Vou Dar Meu Foda Aqui Tá Lá De Ser Louco Mané Vai Pegar Tu Esse Cara Tá Ferrado Viu E Eu Também Bem Mundo Eu Tenho Isso Eu Tenho Isso Pelo Menos Chupetinha A Gente Tem Uma Carta Na Manga Cara É Uma Carta Na Manga Muito Boa Que Você Pode Ter E Ele Vai Vim Junto Com Certeza Ele Vai Vim Que Ele Eu Não Sei Se Era Ele Eu Acho Que Não É Ele Não Eu Não Sei Beleza Vamos Para Nossa Certo Eu Tenho Outro Qualquer Outro Eu Acho Que É Melhor Guardar Ele Para Próximas Ocasiões Cara Sem Um Carro As Coisa Fica Complicada Você Tá Vendo Aí Se Alguém Tivesse Escaído Eu Estava Ferrado Aqui Mas Tu É Doido Meu Irmão Eu Não Aguento Mais Cara É Doido Vocês Estão Ficando Louco Meu Irmão Não Sou De Ferro Não Olha Lá Onde É Que O Cara Foi Vai Tomar No Pento Vai Tomar Vai Tomar Tá Pensando Que Eu Vou Deixar Barato Tá Pensando Que Vai Pro Seu Lob Puxa O Outro Aqui Aí Você Vai Falar Calma Dá Só Peito Cara Que Eu Estou Te Encontrando Como Ganhar Ponto Se Você Entrou Nessa A Melhor Que Você Faz É Tentar Fugir Então Vou Tentar Pegar Outra Chupetinha Terceira Vez Que Estão Fora Porque Eu Via Fugir Duas Vezes Não Funcionou Eu Vou Continuar Fugindo Na Verdade Funcionou Funcionou Não Posso Dizer Não Funcionou Não Que Eu Estou Aqui Na Partida Eu Estou Vindo A Silva Aqui Beleza Estou Do Outro Lado Do Fundo Do Outro Lado Do Mapa Agora Se Viu Os Caras Muitas Sacanhas Só Essa Fuga Essas Fugas Aí Já Mereceu Seu Like Não Mereceu Não Prestar Atenção Você Tem Que Ver Cada Movimento Que Eu Fiz Ali Estudar Cara Você Tem Cara É Isso Que Os Proprios Faz Os Caras Desafiante Top Global Eles Pega E Reassiste Várias Jogadas E Eles Vão Anotando O Que Foi Que Esse Cara Fez Aqui Ele Se Movimentou Para Cá Que Ele Fez Já Era Você Tem Que Estudar Meus Movimentos Que Eu Fiz Ali Atrás Para Conseguir Fugir Beleza Que Era Formar Obra De Arte Que Nem Eu Imaginava Que Era Capaz De Fazer Três Fugas Seguida Daquele Nível Ali Beleza Estava Enrascado E É Isso Muitas Vezes Cara Muitas Vezes Você Tem Na Cabeça Provavelmente Você Tem Na Sua Cabeça Uma Ideia De Que Você Não Deve Desistir Nunca Mas Nesse Caso Desistir É Um Ato Sábio Desistir Vai Manter Seus Pontos Intactos Para Você Conseguir Lá No Final Da Partida Aí Sim Ganhar Muito Ponto E Pegar Seu Elite São Tranquilo Cara Ah Aquilo Calma Mas E Aquilo Ali Tava Dentro Da Estratégia Cara Eu Nunca Que Eu Programei Aquilo Cara O Cara Apareceu Na Minhas Corte De No Eu Nunca Que Imaginei Que Uma Corte Aquela I Acontecer Mas Aconteceu Cara Você Tem Que Estar Preparado Aqui É Osso Viu Aqui É Osso Eu Vou Ter Que Ruxar Nesse Mané Aqui Não 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 Ruxar Não Dá Mais Tem Que Pegar Um Corvo Aqui Do Carro Eu Vou Bater Esse Carro Na Seja Ai Para Over Perfeito Over 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 Hahahaha Um Pouco Mais Para Frente Fica Melhor Agora Se Eu Estou No Cover Pó Rapaz Tá Vendo Aí Se Você Não Tem Cover Crie Um Economize Gelo Pega Um Carro Bote Do Lado De Uma Árvore Isso Aqui É Só Coisa Avançada Viu Que Só Dica Avançada Para Você No Final Você Tem Que Arrumar Um Cantinho Como Eu Já Fiz Aqui Arrumei Meu Cantinho E Ficar Ó Você Tem Ficar Mesmo Ser Fuxiqueiro Mesmo Ser Curioso Tenta Ver Onde É Que Tá Todo Mundo Vê O Posicionamento De Todo Tome Vocês Bota A Cara Que Você Vai Não Tô Dando Meu Amigo Agora Eu Tentei Subir Pro Kappa Viu Não Subiu Porque Não Quis É Isso Você Tá Vendo Que Eu Tô Fazendo Eu Não Deixo Ninguém Queto E Final De Partida Entrou Na Minha Bira É Pai E É Isso Que Você Tem Que Fazer Cara O Cara Dali Vazou O Cara É Bom Mesmo Cara Inteligente Agora Agora Eu Vou Ter Longe Atire Me Aí Vacilão Atire Me O Cara Tá Do Meu Lado Menor Beleza Calma Aí Você Vai Tomar Uma Granadinha Daquelas Bem Gostosinha Aí Pra Você Tá Doido Bem Volta Sai Daqui Com Essa Tua Doze Tu Vai Se Rodar Primeiro Tu Vai Se É Vendo Os Inimigos Se Ferram Cara Na Minha Squat Tem Boa Boa Aqui Não Tem Como Não Viu Você Tá Esperando Que Eu Faça Boa 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 Eu Falei Não Tem De Agora Se Você Quer Ver Melhor Chantage De Todas Para Pegar Desafiante Clica Nesse Vídeo Na Sua Tela Mas Primeiro Você Tem Que Assiste Esse Vídeo De Novo Anotar Tudo Para Se Pegar Lixo Tô Te Esperando Nesse Vídeo Na Sua Tela Ou Voltando Aqui Uê